Coração Não faz assim Você é dona abaixadora Do meu peito Pra que você se for Se entregar Se na verdade Eu só queria Uma aventura Por que você Não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer Tanta doceura Isso ainda vai virar loucura Não é justo Entrar na minha vida Não é certo Não deixar de sair Não é não Agora Quem tem coração Já inventou Essa paixão Eu te falei Que tinha medo Mas não é Nenhum brinquedo Agora quem tem coração Você não tem mais Salveceu Você é paixona Esquece que você sou eu Coração Coração Diz pra mim Diz pra mim Por que que vivo Sempre desse jeito Pra que você se for Se entregar Se na verdade Se na verdade Eu só queria Uma aventura Porque você Não para de sonhar É um desejo E nada mais E agora E agora o que é que eu faço Pra esquecer Tanta doceura Isso ainda vai virar loucura Não é justo Entrar na minha vida Não é certo E não deixar saída Não é não Agora Quem tem coração Já inventou Essa paixão Eu te falei Que tinha medo Mas não é Nenhum brinquedo Agora Agora Vem teu coração Você não tem mais Salvação Você é paixona Esquece É que você Sou eu All right Os Pauleta One more Now he wants He wants a kiss from you now Outro Vou-me confessar naquela capelinha O que disse ao padre, ninguém adivinha Ninguém adivinha, não adivinha não O que disse ao padre, na minha convicção Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo da tua boca Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo da tua boca Ninguém adivinha, não adivinha não O que disse ao padre, na minha convicção Na minha convicção, na minha albaninha O que disse ao padre, ninguém adivinha Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo da tua boca Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo da tua boca Eu nunca pensei, eu nunca pensei Eu nunca pensei, eu nunca pensava Que era só dela, de quem eu gostava De quem eu gostava, de quem eu gostei Foi por talha dela, que eu me confessei Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo da tua boca Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo da tua boca Muito obrigado Música